Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 39 minutos. Alô, dona Aurora, não perca a hora. E muito obrigado pela sua companhia, você nos quatro cantos da cidade de Manaus e você de todos os municípios. Obrigado pela audiência. A gente vai pra Parintinta agora, viu Anderson, porque o corpo de um homem foi encontrado esquartejado nesse domingo. Que triste, né? Ele foi um dos líderes da mais violenta rebelião que aconteceu no interior do estado. O corpo de Gilson Silva dos Santos, 39 anos, Unestita, foi encontrado na tarde de ontem, domingo, próximo a um campo de futebol, denominado Campo do Gordo, no bairro Itaúna 2, zona sul da cidade. O corpo estava sem roupa. Ele foi decapitado e teve as duas pernas e um braço cortados. O corpo de Gilson Lopes, Unestita, foi encontrado por um garoto na tarde de ontem, neste local. O corpo estava coberto por um carrinho de mão. Ao tentar levantar o carrinho, o garoto descobriu o corpo do presidiário. Gilson cumpriu a pena por homicídio e estava no regime semiaberto. Segundo o relato de alguns populares aqui da Redondez, esse corpo não estava aqui logo cedo pela manhã. Então a gente vai procurar saber de que forma esse corpo chegou aqui. Em setembro de 2014, segundo a polícia, ele foi um dos líderes da rebelião que aconteceu na unidade prisional de Parintins, considerada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado a mais violenta e sangrenta do interior do Amazonas. É muito triste a gente noticiar isso, mas infelizmente, normalmente esse é o fim das pessoas que se envolvem com drogas, das pessoas que se envolvem com homicídios, né, Emerson? É, que tem a vida fácil, né? A vida fácil. A pessoa acha que ter vida fácil, né, se envolver com drogas, venda de drogas, é uma vida fácil e rende muito mais, né? Um dinheiro que entra muito rápido, não é? É, só que a vida vai rápido também, infelizmente, né? É verdade. Gente, seguinte, chegou a hora da nossa comunidade. Vinheta no ar! Olha, você que tá em casa, pode mandar denúncia pra gente, pode mandar vídeo do seu bairro mostrando a sua rua, mostrando a falta d'água, mostrando o problema na energia elétrica, mostrando os buracos, os bueiros abertos, telefone na tela. Sem um repórter interativo, né? Sem um repórter interativo, porque a gente mostra tudo aqui no programa da comunidade ao vivo e a gente vai atrás da solução. 3307-3951, 3307-3952. Hoje a gente vai pra onde? Isso, hoje nós vamos pro bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, né? Por várias ruas que precisam de asfalto, Maria. É, os buracos têm tomado conta. A gente viu agora, antes do intervalo, né, o mato, os bueiros, os buracos, quem foi lá conferir? Repórter Bruno Fonsica. Essa é a Rua São Francisco, a outra Nossa Senhora de Aparecida. Andar por elas é quase impossível. Aqui na Rua São Francisco é quase que impossível um carro subir, vindo aqui da Nossa Senhora de Aparecida, que é uma das avenidas aqui do bairro da Cidade de Deus. Olha só essa estrutura aqui, ó. Aqui poderia ser, né, uma vala, né, pra poder subir aqui, qualquer carro ou ônibus. O Raidson foi que procurou a nossa equipe de reportagem. Raidson, a Rua São Francisco, ela tá assim, né, com uma estrutura ruim, carro aqui não desce e nem sobe muito menos ônibus. Sim, é desse jeito que há muito tempo anda assim a nossa rua. Devido a quando a prefeitura vem, ela sempre conserta somente a principal, nunca olha a rua que tem pelo bairro. E durante uns dois anos, talvez até mais, anda formando esses buracos. Uma chuva forma cada vez mais e piora cada vez a situação. Olha só como o Raidson tá falando aqui, né. A gente vê aqui, ó, que realmente é impossível um carro entrar aqui. E a Rua São Francisco, ela, parte dela, ela dá o acesso, né, pra avenida Nossa Senhora de Aparecida e pra outra avenida aqui da Cidade de Deus, né, que é a Nossa Senhora de Conceição. Segundo os moradores, a Rua São Francisco está assim há dois anos. Eles já procuraram a secretaria responsável e até agora nada. É buraco ali, buraco ali, buraco ali, entendeu? E fica difícil, entendeu? Sobreviver com esses buracos aqui, segurança. Difícil, né? Difícil, mano. É, mas não são só essas duas ruas que precisam de reparos. A São Mateus, também no Cidade de Deus, sofre com os buracos. E o inverno chegou, né, e cada vez mais os buracos estão se expandindo, né. E eu queria ter autoridade competente aí, né, pelar-se pela gente aí, porque a Cidade de Deus também está precisando, não é só as avenidas, não. As ruas também, as paralelas. O prefeito também, eles só veem as avenidas. Cadê as ruas? Olha, a gente vai conversar agora aqui com o motorista desse ônibus. Tudo bem? Como é que é o seu nome? É Raimundo. Seu Raimundo, a gente está vendo aí que a rua é complicada, né? O que danifica os ônibus? É, fica difícil, né, não só para o ônibus, mas também para a coluna do motorista, dos passageiros, né. É, danifica, né, tanto o ônibus como a estrutura física de qualquer um que anda nessas ruas, porque meu irmão, só Deus mesmo para proteger. Pois é, para quem mora aqui, só resta reivindicar. A prefeitura vem aqui, olha mais a nossa rua, porque acho que só em entrevista já dá para ver que não precisa mandar ninguém aqui para olhar e mandar ajeitar aqui. Por conta que os buracos, até idoso mesmo, já vi caindo nesses buracos. E a nossa rua contém ainda muita criança aqui pela parte das 5, 4 horas, tem muita criança brincando na rua. Pois é, a rua São Francisco precisa urgentemente de reparos no asfalto e a rua Nossa Senhora de Aparecida também. Deu para ver aqui que os ônibus, os carros e até as pessoas para trafegarem é difícil. Eu volto com você no estúdio. É, que não é rua, né, é vala, né? É uma vala. É complicadíssimo para você que mora nessa... e não é só um problema exclusivo deste bairro, não. Não, a gente já noticiou aqui. A cidade inteira, os quatro cantos da cidade de Manaus, sofre com esses problemas. Essa rua aí é complicada, Mari. Porque a pessoa passa mal, como é que uma ambulância vai entrar nessa rua aí? A pessoa está precisando de um transporte, vai ter uma criança grávida, vai ter uma criança. Como é que não vai? Vai ter que caminhar para poder pegar um transporte. O ônibus está... o motorista falou das dificuldades, né, de coluna, problema de saúde, essas coisas todas. Mas tem um dos piores problemas que é a questão da manutenção de veículos, né? Que são suspensões, são as peças para o carro e isso custa. Custa dinheiro, não é barato. Então, assim, tenho certeza absoluta que quem mora nessa rua, quem mora nessa redondeza, sofre com esse problema aí que esse motorista falou e sofre mesmo, né? Que tem todo mês, ou a cada seis meses, tirar o dinheiro do bolso para comprar as peças de um automóvel para poder seguir com o seu carro, senão a condição não acontece, né? A manutenção do veículo e a questão da cidadania, né? Emerson, você morar num lugar desse, você sai do trabalho, muitas vezes um dia inteiro de trabalho cansativo, chegar em casa e ter essa dificuldade até para chegar em casa num dia de chuva. Você vê ali lodo na rua por conta do esgoto, é lixo, é mato, é buraco, entendeu? Você tem dificuldade de chegar na sua própria casa. Mas a gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Semif, a Semif, que informou para a gente que está atualmente com serviços de tapa-buracos e também preparação de base com pedra rachão na Rua Internacional do bairro Cidade de Deus. Com relação a essa via aí, solicitada pelos moradores, a Semif vai enviar uma equipe já ao local para averiguar essa situação de perto e vai inseri-la no programa de obras. A gente vai acompanhar já desde já, agradecendo ao pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura por receber sempre aí os nossos pedidos, os pedidos dos moradores da cidade de Manaus que merecem uma resposta, não é, Emerson? Isso mesmo. E falando de comunidade, falando de bairros na cidade, vamos falar também agora dos moradores que reclamam a falta de infraestrutura na comunidade Novo Reino, na Zona Lerte de Manaus. Segundo os moradores, a rua está tomada por lama e nem precisa chover, viu? Não precisa chover para ficar ruim a situação por lá. E a Priscila Gama traz mais detalhes para a gente desse caso. Olá, Márcia. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Hoje nós estamos aqui na rua Rio Amazonas, no Novo Reino 2, para falar da situação dos moradores. Eu já começo falando desse garapé aqui, que tem sido um dos problemas da comunidade. Quando chove, a situação fica bem difícil porque esse garapé transborda E essas casas que ficam próximas, elas são as principais vítimas, as famílias, né, digamos assim. E essa aqui, inclusive, é uma das casas que alaga. A dona Maria José já está aguardando a gente aqui para falar dessa situação. Dona Maria José, a gente está vendo que a estrutura da sua casa tem algumas rachaduras, mas ali, bem na entrada da porta, Rodivana, tem como mostrar. Tem um batente que a senhora construiu justamente para tentar evitar. Isso, porque já alagou duas vezes, né, e meu esposo não anda, não fala. Lá dentro da minha casa também, da minha cozinha, está quebrando tudinho. Eu liguei para a Defesa Civil, a Defesa Civil veio aqui, mas não resolveu nada ainda. Vários problemas, né, mas o que mais preocupa a senhora em relação... A minha casa, que está toda rachando, olha. Por causa das chuvas, né, de quando alaga. É, por causa da chuva, eu me preocupo muito com ele, né. A Defesa Civil já chegou a avaliar o seu imóvel? Ela veio aqui, mas eles querem que a gente vá lá e enrola, 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 e assim, não dá. E assim, o tempo vai passando, né, e... Quanto tempo? Nada. Eu mandei, eu falei com eles esse mês agora, né. Aí eles ficaram de... Aí vieram aqui, mas querem que eu vá lá. Eu não tenho nem condição de sair, porque eu cuido do meu esposo, eu também sou doente, né, operada. Muito obrigada, Dona Maria José, pela participação. Que o órgão competente tome, né, uma iniciativa e dê uma resposta a essa família. Eu continuo falando aqui da Rua Rio Amazonas, porque as condições não são das melhores, não, viu, Márcia? E a gente vai tentar falar sobre esse problema. Bom dia, é... O senhor mora aqui há quanto tempo? Há uns 12 anos, por isso. Qual é o seu nome? É o Wilson. Seu Wilson, há 12 anos, a gente está vendo aqui que o mau cheiro é forte, né, essa água aqui é de fossa, né? De fossa, é. Aqui, realmente, aqui, esse escândalo aqui, todo estourado aqui, ó, esse caminhão aí, ó, super pesado, é o que eles passam aí, ó, já quebrou ali também, estourou mais na frente também, já consertamos aí, mas não tem jeito. A gente vai falar com outro morador, muito obrigada, viu, seu Wilson. Olha só, tem um problema também do asfalto, a Dona Maria do Rosário foi quem ligou para a nossa equipe de reportagem e pediu para a gente mostrar essa situação, Dona Maria do Rosário. A senhora ligou para a gente porque não aguenta mais, né, não tem asfalto, não tem saneamento básico. O Igarapé transborda. Transborda, alaga a casa dos vizinhos ali, né, água vem até aqui, aqui tem muitas crianças, né, e até um perigo isso para as crianças, pisar nisso aí também, olha, dá um... Uma micose, doença. Uma doença nas crianças, né, e aqui, o pessoal aqui, eles já mandaram ajeitar isso aqui, né, mas só que com o tempo ele vai, né, ele... O asfalto vai se acabando. Vai se acabando, porque isso aqui, eu acho que tem que ser uma coisa mais forte aqui, né, tem que ter manutenção, né? Isso tem que ter manutenção, não adianta ele ficar gastando o dinheiro dele aí, como ele já... Como foi a última pavimentação que passou por aqui? Eu nem sei lhe dizer, olha... E a senhora não lembra, então é porque faz muito tempo, né, Dona Maria? Com certeza. Tem até um jeito de brincar, Márcia, mas a realidade é essa aqui mesmo. Não dá para lembrar quando é que foi que passou as fotos, mas o problema existe e vocês estão pagando caro por isso. Com certeza, com certeza, né, aí foi o jeito que tem, pedir ajuda, né, para ver se resolve isso aqui. Então, tá certo, muito obrigada, Dona Maria, pela participação. Então, nós já estamos falando com a terceira moradora e o presidente da comunidade também veio participar aqui dessa nossa participação, né, e ele vai falar para a gente agora, queria até que o senhor falasse qual que é o intermédio que o senhor tem feito da comunidade com os órgãos competentes. Bom dia para o senhor, qual que é o seu nome? Alexandre, Alexandre Carioca. Senhor Alexandre, o senhor está vendo que a situação não está fácil aqui, né, e a gente sabe também que intermediar essa situação com os órgãos competentes não depende do seu querer, né? Mas o que eles dizem em relação a isso? Olha, a gente está lutando diante dos órgãos competentes para ver a situação dessa rua aqui. E essa aqui só é mais uma rua dentro do nosso bairro, que está com 30 dias que eu assumi a presidência do bairro, né, que nós assumimos a presidência, então nós estamos trabalhando para que venha melhoria para os nossos bairros diante dos órgãos competentes, entendeu? Então isso aqui é um esgoto a céu aberto, como você já mostrou, já definiu, um esgoto a céu aberto, onde as crianças ficam brincando, entendeu? Então isso aqui pode trazer consequências graves para as crianças, não só para as crianças, mas para os moradores também, entendeu? Tá certo, então muito obrigada, senhor Alexandre. A comunidade, como vocês estão vendo, se reuniu para falar desses problemas que tem sido realmente prejudicial à qualidade de vida das famílias que vivem aqui. Muitas crianças aqui que convivem nessa situação, então se a gente for realmente analisar essa situação, são problemas que não só afetam a qualidade de vida desses moradores, como também a saúde, né? Crianças que pisam nessa água suja, que precisam ter contato com uma série de bactérias, porque isso realmente é uma água que tem um cheiro forte, muita criança aqui perto, quando chove, alaga, não tem asfalto e os moradores pagam impostos, eles pagam energia, pagam água, então quer dizer, é um serviço que está sendo pago, mas não está sendo prestado. Então, Márcia, essa é a reivindicação dos moradores aqui do Novo Reino e a gente aguarda por uma resposta efetiva dos órgãos competentes. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Priscila. Agora ela estava falando na matéria de Márcia e, realmente, ela é Márcia também. Sou Márcia Mariana. Márcia Mariana. É, mas a Marcinha está de folga hoje, o importante é mostrar esse problema aí na comunidade, os moradores confiam. Muito obrigada por confiar no nosso trabalho e a gente está aqui para mostrar e correr atrás de uma solução. Realmente, essa rua está intrafegável, como eu falei agora há pouco, numa outra situação de Cidade de Deus, difícil de morar num lugar desse, né? É difícil e eu tenho certeza absoluta que a senhora que deu a entrevista aí e todas as pessoas envolvidas na entrevista também, já fizeram seu pagamento do IPTU, já começaram a pagar seus impostos, parcelado ou não, mas estão pagando. E essas pessoas, prefeito, secretaria, elas precisam, se elas pagam, elas precisam ter o serviço também. Agora, uma atenção muito importante nessa matéria, gente, que tem um transporte ali, são carretas, são caçamba, né? O proprietário ali daquele terreno, ele tem também que dar uma reforçada também, porque senão vai acabar com a rua também, né? A gente tem que ser bem claro com toda a informação. Vir caçambas ali também, dá uma reforçada, pelo menos na entrada ali onde as caçambas têm um acesso também, para não destruir a rua aí dos moradores, da população. A gente foi, a gente falou sobre esse problema também com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Emerson, que recebeu a gente sempre muito bem, obrigada aí ao secretário e vice-prefeito Marcos Rota. Bom, os buracos na rua Santiago, no bairro Nova Vitória, a via solicitada aí na reportagem vai ser também inserida no cronograma de obras, O pessoal lá da Semif prometeu para a gente que vai lá no local averiguar essa situação para começar a mudar essa realidade dos moradores, né, Emerson? Que bom, muito obrigada à Semif, que sempre atende ao programa agora aí, as comunidades aí, nesse caso do Novo Reino. Obrigada aí, a gente se sente muito feliz por fazer essa ponte, né, por fazer essa intermediação entre os moradores e a secretaria, que está sempre de bem aí, sempre disposta a receber as denúncias dos moradores e a solucionar os problemas, que é o mais importante. E esse é o nosso papel, esse é o papel, quando foi criado o programa da comunidade, foi para isso mesmo, chegar perto da população, trazer os problemas da população e tentar resolvê-los mediante a comunicação, mediante as imagens, né, e as matérias levadas às secretarias. Então, quero agradecer de coração, né, Mari, agradecer toda a população que assiste a nossa programação e continue fazendo a sua denúncia, continue participando, mandando o seu vídeo, mandando a sua foto, para interagir com a gente também, os problemas que não são poucos, Mari, os problemas da nossa cidade. Tem agora premiado? Tem agora premiado, mudando de assunto, chega comigo aqui, Valfran, hoje nós estamos com o Internacional Valfran, né, que o Valfran, ele sempre está em São Paulo, né, na realidade, o Valfran é amigo pessoal de Silvio Santos, isso mesmo, eu tenho um sobrenome Santos, né, mas eu não sou da família Silvio Santos, senão eu estaria em São Paulo, né, Marquinhos? Estaria lá em São Paulo, que nem o meu amigo Dudu Camargo. Gente, seguinte, hoje tem o agora premiado, né? Quem que não quer ganhar esse kit? Agora é só falar uma coisa para vocês, além das maquiagens aqui, nós temos esse perfume, olha, a Giane arrebentou hoje, viu, tem esse perfume, nós temos aí as sombras, um copo, a Mari já ficou de olho, viu, Giane, manda para ela, viu? Um copo aí de unicórnio, você gosta de unicórnio, né, Mari? Eu gosto, está na moda. Você gosta, está na moda, né? Está super na moda o unicórnio, olha, eu queria ganhar um copinho desse de unicórnio, eu sei que a Giane vai mandar para mim. Eu fui na loja, tem uns copos mesmo lindos. Esse kit está show, né, ainda? E tem até uma máscara capilar também, aquela de maionese, né, que as pessoas pensam que é até de comer. Não é não, gente, é uma máscara capilar, que é ótima e excelente. Quer ganhar esse kit? É só ligar hoje para o nosso telefone 3307-3950, 3307-3950. Não diga alô, diga importadora 3 elefantes, né? E aí, o novo conceito em maquiagem. Eu sei que você assiste a programação toda semana e você sabe a senha, mas eu vou repetir. Importadora 3 elefantes, o novo conceito em maquiagem. Mari, com você. Olha, a gente vai chamar o intervalo comercial agora, 11 horas e 58 minutos, porque daqui a pouco tem a ronda policial. o Ricardinho já bota a sirene aí para a gente. Olha aí, gente, daqui a pouco a gente vai contar as histórias aí para vocês, sobre esses meninos aí, sobre essas imagens que vocês veem na tela do programa agora. É já, já. Tchau. Tchau.